Ateliê de alta moda Cristiano Alessandro Desenvolvem e confeccionam vestidos personalizados que são um complemento perfeito para ressaltar a beleza e a femininidade da mulher atual. Vestidos que provocam um surpreendente impacto. Magníficos cortes com domínios das últimas tendências que permite adaptar o estilo que busca a mulher atual. Um estilo moderno, sensual, feminino e elegante. O ateliê de alta moda Cristiano Alessandro está bem pertinho de você. Localizado em Joinville, Santa Catarina, na rua Gastão Vidigal, número 306, bairro Bucarém. Atualmente, eles vestem noivas e formandas de todo o país. Mais informações, cristianoalessandro.com.br ou ligue 47 3025 3079.